Um sistema desenvolvido sob medida para administradores públicos, que vai reunir informações em um só lugar e que vai servir para avaliar políticas públicas. Até hoje, cada ministério que precisasse de uma base de dados de outro ministério, ele tinha que fazer uma solicitação formal via ofício. Assim que ele recebesse a autorização, que demorava entre 20 e 40 dias, ele tinha que ver onde essa base estava armazenada, se estava em uma empresa de certo data prévio, se estava dentro do ministério gestor. Ele tinha que ir lá e buscar a base fisicamente, trazer para o ambiente tecnológico dele, comprar equipamentos, comprar ferramentas de análise e a partir daí ele conseguir fazer todas essas análises que o GovData vai proporcionar a partir de agora. A nova plataforma disponibiliza logo de início 20 bases de dados que vão ser atualizadas diariamente. Entre elas, o cadastro de pessoas físicas, o registro nacional de veículos, o sistema integrado de administração de recursos humanos. Até o final de 2017, a intenção é dobrar o volume das informações. O portal vai permitir também o cruzamento de informações de forma rápida, prática e precisa. E para ter acesso à rede, as instituições públicas responsáveis pelos dados vão precisar autorizar o uso, o que vai garantir o sigilo e a segurança das informações. Segundo o ministro do Planejamento, com o GovData, o governo vai deixar de exigir do cidadão documentos que a própria administração pública já dispõe. O primeiro projeto que nós implementaremos será o projeto do passaporte. Então, os comprovantes de quitação militar, comprovante de quitação eleitoral, por exemplo, que hoje são uma exigência para a emissão de passaporte, assim que nós estivermos com esse projeto implementado, já não precisa mais levar.